Eu não quero Eu não quero Poder imaginar Ou até acostumar O meu querer Noutro lugar Tanta coisa em que aqui cabe um sim Mas não Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor Por anos Não é acaso, é só amor Não existe engano Que me carregue pra onde que te faça outros canos Meu bem Teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem E tem Eu poderia não viver tuas primeiras rugas Acostumar o meu querer Noutro lugar Tanta coisa em que aqui cabe um sim Mas não Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor Minha luz Não é acaso, é só amor Não existe engano Que me carregue pra onde que te faça outros canos Meu bem Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Legenda Adriana Zanotto